Afinal, é bicho ou é robô? Oiê! Eu sou Carol Prado, jornalista do G1 E hoje eu tô aqui pra falar sobre essa criatura misteriosa, enigmática O Xenobot! Pode ser uma revolução da ciência, mas também dá um medinho na gente, né? É o primeiro robô vivo capaz de se reproduzir sozinho E não é só isso, ele também consegue se autocurar se sofre alguma lesão Ficou chocado? Eu também, mas não é bruxaria, meu amigo, é tecnologia Aqui nesse vídeo você vai entender que tecnologia é essa, como é que foi essa invenção e como funcionam esses robôzinhos E o mais importante de tudo, além de assustar a gente, pra que eles podem servir? Será que a humanidade tá ameaçada por robôs que vão criar uma nova linhagem de seres na Terra pra ocupar nosso lugar? Será que finalmente chegou o nosso fim? Calma, assiste esse vídeo aí até o final que você vai entender que não é nada disso Pelo menos por enquanto Antes, segue a gente aqui pra ficar sempre por dentro do que tá rolando Ativa o sininho pra receber as notificações E já sabe, se gostar desse vídeo, compartilha ele com os amigos, porque isso ajuda muito a gente aqui Porque assim aí, você anda aprontando? Jão Explica Pois é, essa história começou a ficar séria lá no iniciozinho de 2020 Foi quando pesquisadores americanos anunciaram que tinham criado pela primeira vez um robô com partes vivas É uma espécie de máquina biológica que não é nem um robô tradicional, nem uma espécie conhecida de animal Fica ali no meio termo Na época, os pesquisadores falaram que eles eram capazes de se movimentar numa direção determinada Transportar coisas e curar a si mesmos se sofressem algum tipo de ferimento Só isso aí já seria incrível, né? Só que aí no fim de 2021, veio a notícia que pegou todo mundo de surpresa Novos avanços foram divulgados E aí os pesquisadores anunciaram que agora os xenobots são capazes de se reproduzir sozinhos Isso mesmo, gerar filhinhos que geram outros filhinhos e mais filhinhos e assim sucessivamente Mas como é que a ciência conseguiu fazer isso? Bom, os xenobots são feitos de células-tronco embrionárias de um tipo de ram africana chamada xenopus leves Daí o nome xenobot Para quem não sabe, células-tronco são células que têm a capacidade de se reproduzir e de se diferenciar Elas podem se transformar em qualquer outra célula do corpo humano Isso significa que elas podem virar células com funções bem específicas E ajudar a compor diferentes tecidos do corpo Por isso que as células-tronco de humanos são usadas em várias pesquisas médicas Sobre o tratamento de doenças degenerativas Como câncer, Parkinson, Alzheimer A ideia é usar essas células para ajudar a recompor os órgãos que foram danificados por essas doenças Mas voltando aqui para as células das rams Para criar esses xenobots, os pesquisadores de três universidades americanas Separaram e incubaram as células desse bicho Depois eles juntaram essas células num formato bem específico Que é muito importante para essa história Daqui a pouco eu vou falar sobre isso Foram mais ou menos 3 mil dessas células Para criar cada um desses robozinhos que tem menos de 1 milímetro de largura Claro que tudo isso foi feito no microscópio Já que todas essas coisas que eu estou falando aqui são muito, muito, muito pequititas Pois bem, essas células-tronco então se transformaram em células de pele e de músculos cardíacos Os responsáveis por esse estudo dizem que depois que elas foram unidas Elas começaram a trabalhar sozinhas Quando foram colocados num prato junto com outras células-tronco soltas Esses organismos passaram a agrupar essas células em pilhas Então formar uma nova geração de organismos E assim se deu a reprodução Essa nova geração passou a repetir o mesmo comportamento E assim por diante Mas Carol, se a biologia fez o trabalho Onde é que entra a inteligência artificial nisso aí? Lembra que eu falei que o formato do Xenobot é fundamental? Pois é, o que acontece é o seguinte Trabalhando sozinho, o pai Xenobot, digamos assim Formou inicialmente uma esfera Isso não impedia a reprodução Só que os cientistas notaram que nesse formato O sistema morria logo depois dela A grande dificuldade era justamente achar um formato Que permitisse que os Xenobots se reproduzissem por mais tempo Por isso que antes da versão final do robô vivo Foi criada uma quantidade enorme de desenhos virtuais dos Xenobots Com esses cubinhos, cada um deles representando uma célula Um algoritmo foi usado para simular no computador Uma espécie de processo de evolução das espécies Lembra que você estudou isso? Aquela teoria de Darwin Que diz que os organismos mais aptos a viver em determinados ambientes São naturalmente selecionados E passam essas características para os seus descendentes Pois é, usando essa lógica e inteligência artificial Um supercomputador testou bilhões e bilhões e bilhões de formatos Até chegar no desenho ideal do robô Triângulo, quadrado, pirâmide, estrela do mar Pensa aí no formato Com certeza foi testado O design campeão, selecionado naturalmente Ou melhor, artificialmente Foi esse que lembra o Pac-Man Vocês se lembram desse joguinho, né? Eu não sou a única velha aqui Agora eu sei que você está aí se perguntando Mas para que é tudo isso? Será que vale a pena mesmo criar robôs Que conseguem se reproduzir sozinhos Dessa forma totalmente assustadora? Bom, primeiro, para te tranquilizar Os cientistas garantem que os Xenobots Não conseguem sobreviver fora dos laboratórios E são facilmente extintos Deus está vendo Agora o mais importante Para que eles vão servir? Os cientistas ainda estão estudando O processo de reprodução desses robôzinhos Para entender como é que eles podem ajudar a gente Mas as perspectivas são muito boas A ideia é que dê para programar esses robôs Para que eles façam coisas que os humanos não conseguem Acessar áreas onde a gente não pode ir Lugares contaminados por radioatividade, por exemplo Ou até no fundo dos oceanos Que eles possam recolher pedacinhos muito pequenos de plástico Que interferem no ecossistema Mas um dos campos que mais podem se beneficiar E com essa invenção É o da medicina regenerativa Lembra que eu falei que as células-tronco São usadas em pesquisas sobre o tratamento de doenças? Pois é, os Xenobots Ou outros robôs que usem essa mesma tecnologia Podem enriquecer bastante essa pesquisa Se a gente descobrir uma forma de programar as células Para que elas façam exatamente o que a gente quer que elas façam dentro do corpo humano Isso pode ser uma solução para traumas, lesões, malformações congênitas Vários tipos de doença E até para conter o envelhecimento Se animou agora, né? A gente por aqui vai continuar acompanhando as novidades dessa pesquisa Qualquer atualização vai estar lá em g1.com.br E também no nosso aplicativo no celular Também segue a gente aqui no YouTube E a gente te deixa bem informado desse jeitinho leve Sem tomar muito seu tempo Se gostou desse vídeo, compartilha ele com um monte de gente Um beijo e até a próxima